Começar uma carreira depois dos 50 anos é possível, mas precisa de boa vontade, precisa de planejamento também. Quem vai explicar melhor esse assunto pra gente é a nossa mentoring de carreiras, a Silvia Osso, que vocês conhecem muito bem, a nossa especialista no assunto. Muito boa tarde, seja bem-vinda, Silvia. Que bom te ver de novo, né? Adoro. Sempre é bom a gente estar orientando o pessoal que precisa e principalmente nessa idade. Com certeza. Mas ó, fique ligado que as dicas que a Silvia vai dar, gente, valem pra todas as imagens. Então presta atenção pra você dar um upgrade aí na sua profissão, na sua carreira, o que você desejar. E a gente quer que você participe com a gente também, por favor. Entre lá na nossa página do Facebook, o facebook.com.br nosso PGM. Escreva a sua pergunta, deixe o seu comentário, conte pra gente a sua experiência de vida. Se preferir, pode utilizar o Instagram também, arroba nosso programa. Se não, é só ir lá no meu Instagram, que eu passo também a pergunta pra Silvia. Arroba jessicanunes, underline 6. Ah, tem o telefone de contato também, né gente? O 011-3337-5886. Silvia, pra gente começar falando um pouquinho sobre esse assunto, carreira depois dos 50 anos. O que normalmente leva um homem, uma mulher de meia idade a querer mudar radicalmente o que ele fez a vida toda, por exemplo? Algumas vezes ele nem tá mudando radicalmente, ele precisa começar a se preparar pra outra parte da vida. Então a pessoa às vezes começa a trabalhar aos 20 anos, você imagina que quando ela tá chegando perto dos 50, ela já trabalhou 30, 30 e poucos anos. E se ela não se preparar pro futuro, aos 60 vai jogar dominó na praça. É verdade. E nem pensar, porque hoje a longevidade das pessoas, a maioria delas tem bom estado de saúde aos 80. Então, muitas vezes não é mudar a carreira, é se preparar pra o que que eu gostaria de ter feito e não fiz. Muitas vezes você ainda tá trabalhando na sua carreira básica ou inicial e você já tem que tá se preparando o seguinte, o que que eu quero ser no futuro? Eu quero continuar fazendo o trabalho que eu faço, eu quero mudar pra uma outra área, que áreas existem e que acabam sendo possíveis aonde eu possa trabalhar. É verdade. Primeiro você então tem em mente essa definição, o que eu quero. E depois que você decidir qual que é o próximo passo, seria um plano de carreira, por exemplo? Normalmente eu tenho que definir o seguinte, qual é o meu foco, aonde eu quero chegar. Tá. Outro, eu tô satisfeito aonde eu estou, eu tô trabalhando há 30 anos e tô insatisfeito, quer mudar o rumo, qual é o meu foco? Perfeito. Que possibilidades o mercado tem? Porque muitas vezes o pessoal agora, aos 40 anos, diz assim, ah, eu não tenho mais oportunidades. Eu já tenho 40, vou fazer 50 e eu não tenho mais oportunidade. Na verdade, a pessoa não se dá oportunidade, né Jéssica? Adoro. Ela começa a achar que ela já tá, ah, tô meio velhinha, o olho não brilha mais, o pessoal mais jovem não me obedece, tá tudo errado. Você tem que estar se reinventando, nós já falamos isso outra vez. Você tem que estar se reinventando o tempo inteiro, né? Então, muitas vezes, teu olho tem que brilhar, né? Pode ser, essa semana eu vi uma reportagem e até muito interessante, uma pessoa que perdeu o emprego aos 50 e poucos anos e que aí não achou outra alternativa, foi trabalhar como motorista no Uber. Sim. Só que ele parava numa praça pra almoçar e começou a ver que nessa praça todo mundo parava pra almoçar. Uns levavam um salgadinho, outros levavam uma marmita e tal. E ele começou a pensar o seguinte, nossa, eu acho que é possível que eu faça uma marmita tipo fitness. Sim. E possa vender pros outros motoristas de táxi, pros outros motoristas de Uber, etc e tal. Boa. Então, ele se desempregou, virou motorista do Uber e agora ele vende mil marmitas por dia numa praça no Rio de Janeiro. Ou seja, ele achou uma oportunidade onde ele ganha mais do que o Uber, onde ele tinha menos problemas, digamos, de segurança, etc e tal. E tava numa felicidade total. O que que acontece? Esse indivíduo tem 55 anos e ele foi se reinventando, ele achou novidades, né? Eu gostei, porque ele analisou ali de forma tão prática o mercado, o momento econômico, as pessoas não tão querendo comer tanto fora e querem cuidar da saúde. Você se reinventou a partir do que você viu na sua sociedade. Não é simplesmente, ai, mas aí tem que ficar pesquisando, tem que tomar conta disso, tomar conta daquilo, na minha vida já é muito corrida. Presta atenção no seu dia a dia. Eu costumo dizer que a gente olha, mas não vê. Isso. As pessoas, independente da idade, elas olham, mas não vêem. Hoje a gente tava conversando aqui na maquiagem e fazendo um comentário. Nesse final de semana teve o carnaval de rua, que é um pré-carnaval de rua em São Paulo. Tem um bloco na Vila Madalena, lá na Vila Beatriz, que o pessoal foi pra rua, quem precisava ganhar um dinheirinho, botou lá uma mesinha, umas coisas com glitter, etc, e saiu cobrando 10 reais pra fazer maquiagem. O pessoal descolou um dinheiro. Quer dizer, se divertiu, ainda ganhou um dinheirinho. É verdade. Tinha outro pessoal vendendo aquele véuzinho que o pessoal usava, que era o nome da banda. Então é assim, se você olha e vê, as oportunidades estão ali. Não é que a pessoa vai ficar milionária fazendo isso, mas ela tá o tempo todo encontrando várias oportunidades. É melhor do que ficar reclamando da vida, que não tem dinheiro. Ah, já tô velha, ainda se coloca com uma pessoa velha, que não consegue nada, incomodava, pra que isso? Mas a gente sabe, né Silvia, que essas mudanças também tem um impacto muito forte, principalmente no meio familiar. Ah, mas você já tem 50 anos, você vai querer trocar de profissão agora? Pra que isso? É a nossa família e as contas, vai sobrar pra mim? Então mexe um pouquinho com o ego de cada um ali. O pessoal precisa sair da zona de conforto, né? É muito importante que o pessoal saia da zona de conforto, porque em geral a família já tá toda acostumada com aquela dinâmica que a casa proporciona. Muitas vezes o que que acontece? A pessoa não troca de carreira, ela é trocada, né? Ela acaba sendo dispensada e aí forçosamente ela acaba tendo que arrumar uma nova carreira. E o ideal não é que ela faça desta forma, o ideal é que ela já vá no trânsito da carreira imaginando o seguinte, quando eu me aposentar, o que que eu quero fazer depois? Sem ser pescar e morar na praia. Ah, eu tava pensando nisso. Vai morar na praia, mas na verdade o dinheiro dá pra aposentar, salvo se ele tenha conseguido fazer uma boa pé de meia durante o tempo. É verdade. Então é aquela história, o que que eu quero fazer depois? Como eu vou me preparar? Ou se eu tô trabalhando legal, pode acontecer de ser dispensado. Então é assim, eu tenho sempre que ter no bolso um plano B. E esse plano B é que ajuda com que a pessoa não tenha aquele desequilíbrio muito grande quando ela perde emprego. Isso independe se você tiver 30, se você tiver 40, 50 ou 60. Verdade. O plano B tem que sempre existir. A gente fica meio na zona de conforto, né? Todo dia eu faço tudo sempre igual, aí um belo dia eu acordo e o pessoal diz, olha, você não serve mais. Aí eu ponho a culpa na idade. Não, eu não posso botar a culpa só na idade. Ela também existe, também é um fator que dificulta um pouco. Mas se seu olho brilha, se você tem foco, se você tem vontade, se você quer, você vai encontrar uma série de oportunidades. Nesse caso, a gente tem que fazer também uma retrospectiva do que deu certo, o que deu errado durante esse seu tempo profissional, pra não correr aquele risco de errar novamente, porque a gente às vezes tem um start que é mudar. Mas não pensa no que já foi. Pra servir como exemplo, uma experiência positiva. Porque por mais que às vezes tenha tido alguma coisa errada ali, tira algo bom daquilo. Tenho certeza que tem. Sempre tem o lado bom que a gente tem uma tendência de não valorizar. Você fica preso no ruim, que às vezes é 20%, esquece os outros 80 que você fez e fez muito bem. Então a tua retrospectiva, na verdade, não é pra olhar o que foi de ruim, é o que tem de bom que eu posso aproveitar pra diante. Eu tinha paciência, eu sou uma pessoa dinâmica, eu tenho vontade, eu tenho foco, eu gosto de ajudar as pessoas. Tem muita gente que vai trabalhar no terceiro setor como um voluntário e depois acaba arrumando um emprego nas ONGs. É verdade. A pessoa vai e não tá ganhando nada e de repente ela tem tanto a oferecer que ela acaba sendo contratada como um profissional numa ONG. Silvio, adorei essa dica que você deu, que você acabou de comentar. Porque tem muita gente que já tem efetivada toda a sua carreira profissional e tem um padrão financeiro bem diferenciado. Ou seja, acaba ganhando um pouquinho mais. Mas não tá feliz, quer mudar, mas a pessoa pensa em si no dinheiro. Nesse caso, você tem que pensar no seu bem-estar. No que você vai conseguir colher de bons frutos e não o contrário. Ah, é o dinheiro, dinheiro. Porque a gente às vezes fica tão presa a dinheiro e a pessoa é infeliz. Às vezes a pessoa raciocina da seguinte forma. Ah, eu ganho X, então se eu for me reempregar eu não posso ganhar X menos alguma coisa. Não é verdade. Muitas vezes eu tenho que dar um passo atrás pra ganhar a guerra. Não só avançando, eu tenho que saber retroceder também. E quando eu muitas vezes não faço isso, eu não vou conseguir o padrão financeiro saindo de uma multinacional como diretora, de uma multinacional e encontrar uma outra, às vezes no mesmo padrão. Pode ser que eu encontre até o mesmo emprego, um equivalente. Mas muitas vezes não é o mesmo valor. É verdade. E se eu ficar presa ao valor, não aos meus valores individuais, de prazer, de felicidade, de ajuda, de contribuir pro país que você vive, pra cidade que você vive, aí você não consegue mesmo. E você acaba desviando o teu foco pro dinheiro em vez do teu foco pro teu prazer, pra onde você quer ir. É verdade. E tem que tomar muito cuidado também no caso da reeducação. Como assim reeducação? Por exemplo, a pessoa quer mudar de área, quer mudar de carreira. Não tem que ter vergonha. Não. Porque tem 50 anos de entrar numa faculdade, fazer uma pós, fazer um treinamento diferenciado, novo. A pessoa tem que botar a cara pra bater, entre aspas. E até caminhar pra área de empreendedorismo. Se a gente considerar hoje, o Brasil diz que existe muitas pessoas desempregadas. Realmente, há um desemprego muito grande. Mas também, há muita gente indo pro caminho do empreendedorismo e se dando muito bem. Então, aquela história, eu não tenho que ter vergonha de procurar o Balcão do Sebrae, ou procurar algumas empresas que oferecem, muitas vezes, até ajuda gratuita. Pra dizer o seguinte, os meus expertises são esses. O que que eu posso fazer? Vou aprender a fazer um plano de negócios, vou aprender a fazer um cálculo de quanto dinheiro eu preciso, se eu quero ser um empreendedor. Vou entender como funciona uma franquia antes de decidir. Às vezes, eu tenho dinheiro e não sei direito o que fazer. É verdade. É importante ter paciência, né, Silva? Sim. Porque, às vezes, o que você quer, exige uma qualificação diferente do que você tem. Então, você tem que ter um planejamento pra saber o seguinte, vai demorar tanto tempo pra eu conseguir realmente me qualificar e depois colocar o meu projeto no papel, é... colocar o meu projeto fora do papel. Fora do papel. Tem que pensar nisso. É verdade. Muitas vezes, a pessoa não faz esse planejamento. Ela sai e já sai. Ai, preciso do dinheiro? Eu preciso pagar a conta? Não. A gente tem que pensar que tem... Brasileiro não tem esse hábito, mas a gente deveria ter. A gente precisa ter uma reservinha. Pequena, não é que você tem que ter um monte, mas você tem que ter uma reserva. A gente vê isso todo começo de ano, a gente ouve tudo igual, né? O ano que vem eu vou me planejar. Porque janeiro tem imposto, tem o seguro do carro, tem uma série de coisas. A matrícula das escolas. A escola, tal. Quando você chega em fevereiro, o pessoal fala, gente, faltou dinheiro pra janeiro. Ora, se todo janeiro eu sei que eu tenho imposto, se eu pago IPVA, IPTU, matrícula, uma série de coisas, eu preciso me planejar em agosto e já começar a guardar um trocadinho. É pouco, mas por que que tem gente que se organiza e consegue? É verdade. Então todos nós podemos conseguir. Com o trabalho é mais ou menos a mesma coisa. Quando você perde o trabalho instantaneamente e não tem grana, você sai fazendo uma bobagem atrás da outra. É como se você levasse um tropicão e fosse meio que indo e indo até meter a cara na parede, né? Que aí você para ou você cai no chão. Isso é muito ruim. Porque aí você começa a colocar a culpa em coisas que não são verdadeiras. Tipo, ah, o problema é a idade. O problema é quem me entrevista, que é muito jovem, não sabe entender o que eu tenho a oferecer. Ah, o problema é porque eu tenho cabelos brancos e o pessoal não gosta mais de velhinho. Não, são uma série de fatores que eu também preciso me organizar para quando eu vou fazer uma entrevista de emprego. Com certeza. Ou até quando eu vou tentar ser um empreendedor individual ou coisa assim. Como se portar então em uma entrevista em que o entrevistador é mais novo que você? Geralmente a gente vai encontrar entrevistador novo. Hoje os entrevistadores, principalmente os selecionadores que estão fazendo as primeiras triagens, são jovens de 19 até 25. 25 anos já é o máximo. Então pensa o seguinte, eles estão preparados para atender pessoas de meia idade, pessoas de idade mais avançada. A pessoa é que não se preparou. Então eu chego, olho para você e falo, o que essa menina vai saber? Se eu começar a desqualificar o selecionador e achar que ele não entende nada, ele não vai me entender. É verdade. É bom evitar, por exemplo, ai na sua época eu costumava fazer x coisas, ah meu filho que é a mesma idade que você, está fazendo faculdade. Tenta rebaixar de um certo modo o entrevistador, é bom evitar isso. Agora ele é um profissional te entrevistando e como tal ele está ali qualificado para atender um estagiário ou para atender um diretor para a organização. É, o negócio é deixar claro que você é bom para aquilo. Você não vai contar a sua historinha do teu filho, você tem três filhos, um estuda informática, o outro é doutor de não sei o que. Você vai contar a tua história, a gente vai vender o peixe da gente. Você tem que estar ali para vender as tuas qualificações, o teu sonho, a tua vontade de realizar o que efetivamente você veio fazer ali. E o profissional que está te entrevistando, botar toda a confiança nele. Se eu contar uma boa história, ele vai acabar conseguindo me entender. Hoje tem inclusive alguns sites já organizados que atendem só o pessoal de terceira idade, tipo o Maturi Jobs e o próprio Google agora que está abrindo um site para empregos, aonde você coloca o teu currículo lá. Então já existe até algumas agências de emprego, alguns lugares voltados a atender pessoas acima de 40 anos, não é nem só acima de 50, entendeu? Perfeito. Silvio, eu estava anotando aqui uma perguntinha que a Catarina estava me passando. A Benedita, aqui do Centro de São Paulo, ligou muito obrigada, viu Benedita, por sua participação, sua audiência. Ela conta para a gente o seguinte, o esposo dela tem 77 anos e é aposentado. E ela quer um conselho seu, o que ela pode fazer para estimular ele a procurar outras atividades? O que fazer? Benedita, o mais importante é o seguinte, sentir o que brilham os olhos do teu marido. Possivelmente ele já fez uma série de trabalhos durante esse tempo todo. E devem existir coisas que ele efetivamente gosta de fazer. O primeiro passo é entender o que eu gosto, para em seguida começar então a tentar. Eu posso divulgar através dos meus colegas de trabalho, através dos meus vizinhos do prédio, através das pessoas que eu conheço e através dos meus colegas de trabalho que trabalharam comigo lá atrás. Que muitas vezes são os que ajudam a gente a arrumar os próximos trabalhos. Sabe aquela história de quem tem um amigo tem tudo? É verdade, muitas vezes as pessoas nos ajudam exatamente desta forma. É verdade, tem que manter esse relacionamento. E nos eventos sociais, nos aniversários, porque é nesse momento assim de relacionamento que você faz um contato. Ela fez essa pergunta e eu me lembrei de uma pessoa que eu conheci há pouco tempo atrás. Existe uma escola de dança aqui em São Paulo e que o proprietário acabou colocando um anúncio para procurar o seguinte, gente da terceira idade que gostava de dançar. Boa! Porque ele tinha uma dificuldade o seguinte, os professores para dançar com os alunos do curso dele eram poucos e às vezes muito jovens. Então vinham mulheres com mais idade e se sentiam meio deslocadas para dançar com jovens. E aí ele estava me contando, ele falou, se você visse o que apareceu de gente de 65 para mais que dança para caramba, dançou a vida inteira. E eu contatei como professor, que coisa melhor, o cara gostava de dançar. E agora o prazer, ou quer dizer, o trabalho dele é dançar e ainda ganha. É verdade. Então de repente, talvez você precise entender o que é que seu marido gosta de fazer. Ele pode gostar de cozinhar, ele pode gostar de dançar, ele pode ter uma série de outras habilidades que se transformam em empregabilidade. Boa Silvia, gostei, gostei da dica. Boa né Benedita, eu tenho certeza que você gostou também. E tem mais participação, mas dessa vez a gente vai colocar na tela para você, pode colocar por gentileza. A Frânio Silveira de Teresópolis, Rio de Janeiro, está cada vez mais difícil de conseguir emprego no mercado de trabalho de hoje. Empresas favorecem os candidatos mais jovens. Como competir nesse mercado? O importante é aquela história, eu tenho que estar qualificado. Eu não posso justificar que a empresa pega só o mais jovem, porque o mais jovem é mais barato. Eu pego o mais jovem muitas vezes, porque ele está mais qualificado do que um adulto. Se a gente se perguntar o seguinte, eu trabalho há 20 anos numa empresa, quantos cursos de aperfeiçoamento eu fiz? Tem muita gente que me responde assim, ah eu nunca fiz nenhum, a empresa não me forneceu? A empresa não tem que fornecer nada, eu é que cuido da minha carreira. Então, quanto atualização a gente tem? Quanto eu me atualizei no decorrer do tempo? Então, muitas vezes não é só porque a pessoa é jovem, é porque eu não estou qualificada à altura do jovem. Eu posso ter mais prática, eu posso ter mais experiência, mas o jovem está mais qualificado. Ele aprendeu novas coisas, ele tem uma mente, uma visão mais aberta para as coisas que se possam fazer. Eu tenho que estar aberto como um jovem de 25 anos, senão a empresa não me quer. Isso é verdade, como por exemplo, hoje em dia, muitas empresas, principalmente de idiomas, estão contratando as pessoas mais experientes, ou mais idosas mesmo, que estão fluentes na língua, para fazer videoaulas. É verdade. Mas elas têm que estar dispostas, estarem dispostas a realmente colocar um algo a mais naquela nova rede social. Não, estou interessado, quero entender como que funciona. A pessoa tem que mostrar interesse. E organizar o teu linguajar, quem é o público que eu estou conversando. Então, se eu converso com um público mais jovem, eu tenho que estar mais próxima. E essa história de ficar contando o passado, o passado já passou, gente. A gente está falando de futuro, presente e futuro. Passado, ele serve só como referência. Não adianta ficar contando na minha época, que a sua época é hoje. E ser possível é amanhã. Já está vivo e o mercado está à sua frente, não atrás. É verdade. E Silvia, só vou chamar uma última participação, porque tem muito a ver com isso que a gente está conversando agora. Pode colocar na tela, por gentileza. O Eduardo Sarracini, de Vitória da Conquista, Bahia. Os empregadores estão cada vez mais usando sites para localizar os candidatos, ou pelo menos usando a internet para eliminá-los. Percebo a presença digital. Percebo que a presença digital é muito importante também. Essa relação, independente de qual for a idade, se relacionar com os meios digitais. Está bem atualizado. A gente não pode perder, pensar que o mundo digital não existe. Ele existe. As empresas, o mundo corporativo só seleciona a gente pelo digital. O currículo, você tem que ter paciência, você tem que entrar no site, você tem que preencher os campos que eles querem. A pessoa quer pegar o currículo, botar um anexo e sende, né? Enviar. Não é por aí. A maioria das empresas tem um site, tem um local adequado, aonde você tem que preencher quadro por quadro, porque faz parte de como a empresa trabalha. E se eu quero uma recolocação, eu preciso ter todo dia um tempo para fazer exatamente isso. que empresas eu gostaria de trabalhar, que empresas têm emprego e procurar através do meio digital. Poucas informações hoje acontecem diretamente através de um recrutamento de uma outra forma que não seja digital. É verdade. E aí você encontra mídias como Twitter, Facebook, Instagram, todo lugar tem gente procurando gente. Tem recrutadores, né? Não tem como. Tem recrutadores o tempo inteiro. Às vezes, por exemplo, os headhunters, né, que selecionam diretores, presidentes de empresa, eles têm uma equipe o tempo inteiro, só olhando Instagram, Facebook, etc, e dizendo assim, nossa, eu achei um engenheiro que não está fazendo nada e está lá escrevendo no Facebook receitinha, abobrinha, etc, e tal. E o cara é bárbaro. Liga para ele, acha um contato e chama o cara. Então, a gente tem que se expor fisicamente, né, pessoalmente, nos eventos, nos cursos, nas coisas e também nas redes. Não existe recrutamento mais sem estarmos digitalizados. É verdade. Então, tem que estar bem atualizado. Silvia, amei as suas dicas. Foram muito importantes. Eu acho que tanto para quem tem 50, para quem tem 40, para quem tem 60, pode voltar na idade, não importa. É sempre muito importante para a gente as suas dicas. Foram muito valiosas. E eu já quero agradecer desde já a sua presença aqui e vou deixar os seus contatos também. Para quem ficou interessado, ainda tem outras dúvidas, é muito fácil. Entre em contato com a Silvia através do seosso.com.br. Seosso.com.br. Se preferir, entra no Facebook. A gente estava falando das redes sociais agora. Entra no Facebook da Silvia. É só digitar Silvia Oss que você encontra o perfil dela. Sim, muito obrigada e volte sempre. Obrigada. Foi muito bom. E eu acho que é interessante que a gente repense muito isso. Todos nós podemos, independentemente da idade. A gente não pode botar a idade como a justificativa de que a gente não tem oportunidade. A gente tem oportunidade em todas as idades. Os jovens, os mais maduros e até os velhinhos. É verdade. Gente, muito obrigada por sua audiência, por sua participação. Amanhã a gente está de volta e fiquem muito bem acompanhados com o programa Consulta ao Doutor da Denise Luque. Um beijo e fiquem com Deus. A gente está de volta e fiquem com Deus. Um beijo e fiquem com Deus.